A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem explícito isso aí Exato Então nós tivemos uma Constituição de 88 Que é uma Constituição política Que é instituidora de direitos E na década de 90 Nós passamos por um conjunto de reformas Que são aquelas reformas que nós chamamos de reformas neoliberais Que no fundo, no fundo Foram reformas que tentaram E tentam de lapidar a própria Constituição Federal Então São reformas que retiram direitos Que estão ali colocados na Constituição Federal E na Constituinte E parece que agora Esse mercado Que sempre esteve por trás dessas reformas Na década de 90 E mesmo nos governos Lula e Dilma Ele perdeu completamente o pudor Então parece que o mercado virou um eleitor Parece que o mercado assumiu uma cidadania E o mercado não só assumiu uma cidadania Como se transformou publicamente Em um agente político Inclusive promotor De um golpe de Estado A despeito da Constituição Federal Então o governo Temer É um governo que se propôs A aplicar um conjunto de reformas Que estavam colocadas na mesa Desde a redemocratização E que vem sendo aplicadas De forma homeopática Com muitas contradições Porque há muita luta também É importante lembrar que foi a década de 90 Porque talvez os jovens não tenham Essa compreensão Da onda de privatizações E ao mesmo tempo das respostas Que os trabalhadores deram nas ruas E é um governo que se propôs a aplicar um conjunto de reformas De uma maneira não mais homeopática De uma forma despudorada E com apoio da mídia, do empresariado Enfim, de todas aquelas forças conservadoras Que sempre estiveram por trás de todas as regressões De direitos ao longo da história do Brasil E que de fato pertencem a grupos sociais Que estão por trás daquilo que eu falei no início Que são as marcas endelébricas da história brasileira Então nós temos uma história Em que não há direitos Historicamente os direitos são vistos como Algo negativo Algo que impede o funcionamento De uma economia livre Então você No século XIX Você poderia encontrar muito bem aqui Fazendeiros que se diziam liberais Mas que eram escravocratas O Raimundo Faoro Um autor que eu gosto muito Um pensador da realidade brasileira Que eu gosto muito Ele sempre dizia que o Os donos do poder Os donos do poder, né? Que o liberalismo político Nunca foi instalado no Brasil Ao contrário do liberalismo econômico Então os princípios da Revolução Francesa A ideia de solidariedade Fraternidade, igualdade Nunca estiveram postos De fato no Brasil E por isso que todas as reformas São reformas conservadoras E esses grupos sempre estiveram por trás Dessas reformas conservadoras Estiveram por trás do golpe de 64 Estiveram por trás da restituição De princípios que estavam ali Superados na República Velha Por exemplo, o princípio da laicidade Que foi perdido Nas primeiras décadas do século XX Que estava posto na Constituição de 1889 Exato Então são grupos conservadores Que se submetem a uma lógica do capitalismo internacional Capitalismo mundializado E que se submetem sabendo do seu papel Submisso, mas ao mesmo tempo protagonista na conjuntura nacional Submisso internacionalmente e protagonista na conjuntura nacional E esse é um papel que eles aceitam e exercem muito bem Léo, mas voltando à questão do impeachment da presidente Dilma Pelo que eu pude entender na sua explanação Eu acho que é mais importante talvez a pergunta de Para que foi feito o impeachment do que propriamente o porquê Porque o porquê é toda aquela discussão Se foi uma motivação jurídica Relacionada lá com as questões das pedaladas fiscais Aquilo é que foi na verdade constituir a peça De denúncia de acusação judicial Mas pelo andar da carruagem Pelo que se passou depois do impeachment A gente percebeu isso aí Sinceramente é uma questão de ter o mínimo de inteligência Para perceber que as questões políticas é que estavam colocadas Sim E aí eu volto na pergunta Porque às vezes fica a coisa quando fala assim Não, mas o impeachment foi contra o PT Contra Lula, contra Dilma Fica muito personalizado e partidarizado essa questão E eu acho que tem coisas por trás e mais profundas a serem colocadas Afinal, para que foi feito o impeachment? A meu ver o impeachment foi feito para implantar um projeto Absolutamente neoliberal que talvez o PT não desse mais conta Porque é importante a gente também lembrar o que foi o governo do PT Porque às vezes a gente estabelece uma polarização Bom, agora é uma política desporadamente neoliberal E no PT não A gente estabelece essa dicotomia E é uma dicotomia falsa É importante lembrar Que tanto no governo Lula quanto no governo Dilma Ocorreram reformas da Previdência Favoráveis ao mercado Ocorreram reformas econômicas favoráveis ao mercado E que dá para estabelecer sim Do ponto de vista da política econômica Uma continuidade Entre o governo Aliás, entre o governo Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma E o que há agora, a meu ver É um aprofundamento Que talvez nenhum outro presidente Teve coragem de fazer Abertamente Então é importante relembrar Que apesar de que no governo Lula Houve um conjunto sim De efetivação De direitos E de demandas históricas Que estavam represadas Por esses grupos políticos Que eu falei no início Mas é importante também entender Que no governo Lula e Dilma Foi estabelecida uma política econômica Favorável ao mercado E que só foi estabelecido Isso que só foi possível Porque nós vivemos Uma conjuntura econômica A partir de 2009, 2010 Que permitiu isso Então nós vivemos Um crescimento Vultuoso Muito parecido com o crescimento Da década de 70 A década de 60 De 7% ao ano 6% ao ano 8% ao ano Dependendo da região Se a gente dividir Foi até mais Chegou a 10% Conteste, por exemplo É E que numa conjuntura assim Você consegue estabelecer Uma política redistributiva Para todos os grupos sociais E numa conjuntura de crise Você é obrigado A ter uma opção política Para quais grupos sociais Você vai aplicar Uma redistribuição de renda Então o governo Por não viver Numa conjuntura de crise Conseguiu estabelecer Uma política ampla De redistribuição de renda Para aqueles Que são considerados miseráveis Para os trabalhadores pobres Para a parte da classe média E especialmente Para esses grupos Hegemônicos Que historicamente Controlam o poder político E econômico no Brasil Então é importante Lembrar o lucro Que os bancos tiveram É importante lembrar As redes de financiamento Que os grandes industriais Tiveram Entretanto Quando nós chegamos Em 2012 2013 2014 Nós passamos A viver Essa conjuntura de crise E numa conjuntura De crise econômica E crise fiscal Não há possibilidade De você estabelecer Uma política ampla De redistribuição E aí os grupos Que controlam A máquina pública Que controlam o Estado Que controlam a mídia Obviamente Vão cobrar O seu quinhão E aí nós temos Uma composição Do orçamento Que é muito clara É muito didática Metade do orçamento Federal Sem contar os outros Entes federados Municípios e estados Ele é comprometido Com a dívida pública E é importante Que todos entendam Todos entendam isso A dívida pública Que é uma dívida Paga para poucas famílias No Brasil Algo em torno De 20 mil famílias Segundo a IPEA Ela fica com metade Do orçamento Do governo federal Praticamente metade Do orçamento Do governo federal E a previdência Fica com uns 20% 25% Que também então Não é o vilão da história Não Ô Léo Vamos dar um intervalinho É rápido É menos de um minuto A gente volta Com essa conversa aqui Sobre a conjuntura Política nacional Isso aí Não importa quem você é Não importa que título você tem Pra nós Do sexo, arroz e internet O que importa É o que você pensa Porque o que você pensa Nos diz quem você é E o nosso público Quer saber Eu também estou Na nova programação Da TV Tati Sexo, arroz e internet Com Mara Cabral Aqui na TV Tati Muito mais Ribeirão Canções e intérpretes Que simbolizam a nossa história musical São relembrados no programa Vinil na Pela Em novas vozes e estilos Para despertar novas emoções E nessa viagem musical Você vai se surpreender Vinil na Tela Com Marcia Soares Aqui na TV Tati Muito mais Ribeirão É comigo Ribeirão É comigo região Todas as manhãs Você vai acompanhar E participar De um jornal moderno Dinâmico E com opinião Tati Repórter Com Lincoln Fernandes A programação do rádio Também na TV E no Facebook Retornando aqui ao Conexões No segundo bloco Entrevistando hoje O professor Leonardo Freitas Sacramento Leonardo Você estava falando No finalzinho Do bloco anterior A questão do orçamento Aqui no Brasil E o papel Que O famigerado rombo Da Previdência Que a gente Pode depois até aprofundar Um pouco mais sobre isso O que a Previdência Ocupa dentro desse orçamento Que não é o grande vilão Da história Como se costuma dizer Por aí na mídia Por favor Bom O orçamento Estava discutindo O orçamento federal Quase 50% Está ali Ensilhado Preso Para pagamento E amortização Da dívida pública Que é uma dívida Paga para algo em torno De 20 a 30 mil Famílias Segundo o IPEA E 20% Ali é relativo A Previdência Nesse contexto De crise A partir de 2013 Tanto a dívida pública Quanto a Previdência De fato Crescem ali Impactam mais Ali o orçamento Porque o orçamento Cai Proporcionalmente O orçamento cai Então há menos Arrecadação Só que Quando a gente Pensa o orçamento Federal A gente tem que pensar Para que que serve A Previdência E para que que serve A dívida pública A Previdência Ela tem um retorno social Então o sujeito Ele recebe Previdência Ele recebe Uma dada pensão Ele recebe Aposentadoria Ele vai Comprar comida Ele vai Comprar roupa É bom lembrar Que 40% 30, 40% Dos municípios brasileiros São pequenas São pequenas cidades Em que vivem Basicamente De De aposentados Não há Então quando a gente Pensa numa reforma Da Previdência Em que alonga A aposentadoria Nós precisamos pensar O que que acontecerá Com esses municípios Em que Boa parte da população É composta De aposentados Então há um retorno social Né Ao passo que O pagamento Da dívida pública Não há retorno social Há um retorno De 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 tornar Aquele que é rico Mais rico ainda Então nós temos que Pensar nessa conjuntura Então os grupos sociais Hegemônicos Obviamente preferem A reforma da Previdência Do que a Rediscussão Da dívida pública Porque quando você Aplica uma reforma Da Previdência Em que Há tendência A diminuir Os recursos Para a Previdência Automaticamente Nós estamos discutindo O aumento Dos recursos Da União Para o pagamento Da dívida pública Então nós estamos Discutindo uma política De redistribuição De renda Para aqueles Que são mais ricos Então os mais ricos Hoje pleiteiam Uma reforma Da Previdência Os grupos hegemonos Pleitiam uma reforma Da Previdência Para aumentar O espaço Do orçamento Para que se continue Pagando os juros Da dívida pública Que justamente São para eles Então na verdade É uma política É uma política De alto beneficiamento E talvez Esse governo Ele tenha Explicitado isso Eu só recinto Que talvez Os grupos Que deveriam Fazer a crítica Aberta A esse tipo De contexto Não Hoje não Tenham a mesma Capacidade Que já tiveram Então Hoje os movimentos De rua Os movimentos sociais Os sindicatos Tem uma capilaridade No conjunto Da sociedade brasileira Muito reduzida Então Explicitar Essa crítica Deveria ser Uma tarefa De todos os movimentos Sociais Porque o que nós estamos As reformas Elas discutem Basicamente Para onde o dinheiro Dos impostos Das taxas Das contribuições Devem ser direcionados E os grupos Hegemônicos Estão Um projeto Muito claro Olha Mas voltando A uma questão Que se colocou No primeiro bloco Quando você coloca Uma linha De continuidade Dos governos Desde a redemocratização E uma linha De fazer Uma política Favorável Ao mercado E não exclui Dessa sua análise Os governos Lula e Dilma Você pode dizer Que o PT No governo Ele tentou Conciliar O inconciliável Sim O que você acha disso? Ele tentou Conciliar o inconciliável E por um determinado Conseguiu E por um determinado Momento conseguiu Porque o contexto Permitiu A conjuntura Econômica Permitiu Até internacional Até internacional Ainda que Nós Passamos A partir de 2008 Existiu de fato Uma crise A partir da Bola imobiliária Norte-americana Mas o ciclo Econômico Do Brasil Permitiu Uma política Clara De restribuição De renda Porque houve Um contexto Muito favorável E existia Um espaço Que não existia Que o governo O PT Nisso foi muito competente Que era o espaço O espaço Do consumo Então você Com a política Muito focada No consumo Das famílias No consumo Das famílias Na abertura De créditos Então existia De fato Um espaço Para o endividamento Das famílias E de fato As famílias Conseguiram Comprar Por meio Do crédito E Essa política Ela foi muito Bem sucedida Só que ela tem Um prazo É só crédito É só crédito O prazo É quando as famílias Ficam endividadas E elas são obrigadas A pagar E elas Tem que terminar a política Tem que terminar a política Porque elas tem que pagar E não tem mais como Conseguir crédito E os bancos Também não vão Conceder mais créditos Obviamente Nós temos O Brasil tem uma sina Que é a sina Que eu falei No início Sobre a polarização Entre liberalismo político E liberalismo econômico O Brasil Ele viveu Poucos tempos De democracia No século XX Os tempos Foram muito reduzidos Se eu não me engano Na primeira década Do século XX Os partidos Comunistas Do Brasil Tinham Cinco ou seis anos De legalidade Porque nós Vemos a ditadura Vargas Nós vivemos A ditadura militar Nós vivemos também Mesmo O governo Gaspar Druta Por exemplo Não era Uma democracia Não era uma democracia Plena Nós vivemos golpes Inclusive Que instituiu O parlamentarismo Em função De determinados Interesses políticos Desses grupos Hegemônicos As mulheres Foram votar De fato Só na eleição De 89 Verdadeiramente De uma forma universal Sem grandes Impedimentos Legais Então nós temos Uma sina Que é a sina Da democratização A sina De você construir Uma sociedade Pautada Nos princípios Do liberalismo político Nós temos Nós temos Um período Muito interessante Que é o período Da constituinte Então tem a constituinte Nós instituímos A constituição federal 86 86 88 88 E a partir Da década De 90 No governo Collor Se passa A empreender Já um Programa neoliberal Então o Collor Por exemplo Ele vendeu Inúmeras empresas Estatais O Itamar O Itamar Franco O Fernando Henrique Cardoso Aprofundaram Esse processo De lapidação Do patrimônio nacional Então a constituição Ela foi sendo Desmontada Na década De 90 E na primeira Década Do século 20 Então nós temos Nós temos Um período De tentar Instituir Princípios Do liberalismo Político Muito curto São 3 ou 4 anos O que vem antes Que é uma ditadura Militar O que vem depois Que é um programa Neoliberal São exemplos Da nossa sina E não tem muito Esse período Não tem muito Compromisso Com a democracia Não tem nenhum Compromisso Com a democracia O que inclusive Converge com O atual contexto Da intervenção militar Intervenção federal Barra intervenção militar É sobre isso Que eu queria Talvez até a última Pergunta Do nosso programa Hoje Você é carioca Não é Léo? Sou, sou carioca Nasceu na cidade Do Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro E agora Como eu iniciei O programa Eu vou terminar Quer dizer A pauta Não é mais A questão Da reforma Da previdência O governo Abandonou Essa pauta E agora Colocou Uma pauta Populista Me parece Que é A intervenção Militar No estado Do Rio de Janeiro Afinal O atual O atual governo Há nove Há nove estados Que tem índices De violência Muito piores De criminalidade Dessa direta De assassinatos O Ceará Tem duas vezes Mais A taxa de homicídio Do Ceará É duas vezes maior Do que a do estado Do Rio de Janeiro Proporcionalmente A população Proporcionalmente A população Então Altamiro Por exemplo Que é uma cidade Próxima Ali onde está Construindo Belo Monte Tem uma taxa Três vezes maior Do que a cidade De Rio de Janeiro Umas maiores taxas Do planeta Então A gente precisa entender Que houve sim Uma motivação política Porque isso Os dados Não Assim Analiticamente Não é impossível Você concluir E acho que houve Uma 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 convergência Da mídia Uma convergência De inúmeros setores A mídia Ela construiu Essa sensação Também De violência Especialmente No carnaval E houve ali A meu ver Algo extremamente Pirotécnico No país No menor sentido Sempre há arrastão Nos carnavais Do Rio de Janeiro Desde a década Desde que eu me dou Por gente Sempre houve arrastão Em Copacabana Nos blocos E acho inadmissível Construir uma Intervenção militar Para Em nome Do arrastão Ou de Trombadinhos De Carteira No Saara Penso Que A intervenção Militar Talvez Traga uma nova Uma nova Uma nova Vertente Da sociedade Brasileira Da política Pública Foi aprovada Uma disputa Muito parecida Com a que acontece No nordeste Então por exemplo O PCC Que é uma criação Do estado de São Paulo Do governo do estado De São Paulo Ele está disputando Abertamente Alguns pontos No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Maior aprofundamento Sobre a conjuntura Sobre a conjuntura Profundando as questões Que muitas vezes A gente não encontra Por aí afora Nessa mídia mais tradicional Gente agradeço Aí aos espectadores Da TV Tati Agradeço Você que nos acompanhou Prometendo voltar Na próxima semana Com mais um Conexões Ribeirão Preto Até lá